Eu tava com ele na sala aí ele olhou pra mim e disse, gata, vamos trepar. Aí eu dei kkkk. Por que que o humor feminino é tão previsível e repetitivo? Porque elas não tentam contar piadas originais e engraçadas que não envolvem sexo, pinto pequeno, pai, pobre, vag... Oh meu Deus, Zorilok morreu. E agora? E finalmente, fiz o meme do Vasco em exatos 1 minuto e 23 segundos. Vou postar no iPhone.